Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No ar mais um programa Áudio Brasil. E vejam hoje o Esquenta no Esporte Clube Barbarense. E depois do que eu disser, me perdoar. Encontro de autos no Parque Taene. Festival do Torresmo em Hortolândia. E também o Festival da Coxinha na Lagoa do Taquarau em Campinas. Samba, churrasco e cerveja. Assim foi o Esquenta do Esporte Clube Barbarense. E nós estivemos lá conferindo esse grande evento. Música E antes de me despedir, eu deixo essa vista mais louco. O meu pedido final. E antes de me despedir, eu deixo essa vista mais louco. O meu pedido final. Barabarabarabarabarabarabar. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba. E samba pra gente samba. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba. E samba pra gente samba. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba. E samba pra gente samba. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba. E samba... E o Parque Taiene de Santa Bárbara do Oeste recebe o Encontro de Autos com o Divisa Volks Club. Estivemos lá e vejam como foi bacana o evento. Estivemos lá e vejam como foi. 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 O grupo começou em uma reunião em um posto bem amigável e foi tomando uma proporção bem maior através dos eventos do posto. E hoje a gente está fazendo o nosso primeiro encontro anual aqui e vai ser também mensal futuramente. E quantos membros vocês tem atualmente? 57 está registrados no nosso grupo, né? Correto. O que a gente fica muito feliz é a quantidade de pessoas que vem trazendo cada dia mais, trazendo membros, trazendo famílias. E ele é mais voltado para o Fusca, tem todos os outros tipos de carro? Como são? Assim, a gente abrange todos os veículos antigos, só que como o nosso ciclo de amizade hoje diretamente é mais o público do Fusca, é por isso que essa galera do Fusca vem em peso. E a gente já é bem amigo aí de longa data com o pessoal do Fusca. E o Alge Brasil também esteve no Festival do Torresmo na bonita cidade de Hortolândia. Estamos chegando no Festival do Torresmo aqui na cidade de Hortolândia. E o Alge Brasil também esteve no Brasil. E o Alge Brasil também esteve no Brasil. Se inscreva no canal E continuando o nosso giro, o Auge Brasil teve no Festival de Coxinhas na Lagoa do Taquará em Campinas Vejam! Se inscreva no canal 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 E até lá!